TOWER OF POWER Olá MUNDO E se bem vindo ao nível 4.1 da Tower of Power Ao que parece esta nova ilha num castelo Sabes o que é que isso quer dizer? Sabes o que é que isso significa? Significa que Crocs está a entrar num crossover entre Senhor dos Anéis e Guerra dos Tronos Yep, é mesmo isso No final desta ilha, que é um castelo Vamos poder ir para a muralha Despacha-te E pelo inicio também já podes ver que isto é cheinho de coisas que nós adoramos Como estas plataformas flutuantes, rotativas, que se destroem e tal E qualquer coisa ali em baixo Ai! Caraças! Ai que morrendo do coração Uma, duas vidas! Trouxe e um cristal vermelho O que é que está aqui? Um Gobo? É um Gobo! Muito obrigobo! Teste agora vai dar onde? Ah espera isto está a dar a volta Exatamente, está a dar a volta Portanto, para o outro lado Tenho a impressão que esta ilha vai ser um bocado lixadinha Há aí já Não gosto nada destes graus que caem Fazem lembrar aquelas escadas de madeira Quando a madeira já está podre E tu sem querer metes o pé onde não devias E depois tipo O pé cai... Tom! Virou sozinho! Epá! Acho que isto para além de ser um castelo É assombrado Mas pronto Aquelas escadas de madeira que se partem Porque a madeira está podre Tu metes o pé E partes o tornozelo E rasgas a perna toda E apanhas raiva Tem que mexer Ah desapareceu que estava aqui! Caixas! Ok caixas! Ok! Ok! Dá para a gente Coisa E tem de cá para mim que há de ser para a gente pular ali para cima Ah! O que aconteceu? Eu não percebi bem Será que alguém me poderia explicar? Ok! Ou então não Tipo não Não precisa Não vale a pena Tenho de construir uma escada com isto Isto é capaz de durar um bocadinho E ai! Já está! Ok! Tenho de morrer assim tanto tempo! Exatamente! É para cá para cima! Como aquilo fez logo tipo desaparecê-las e aparecê-las e má não sei quê Eu pensei logo! Porque eu às vezes sou muito esperto Acho é santo quando sou muito burro E a resposta está mesmo à frente do meu nariz E eu fico do género O que é que é tão fazer? Oi! Este gajo vai atirar-me uma baldinha de fogo Troux! Com o pé! Neste caso foi com a cauda Ok! What? Não estou no mesmo sítio Estou num sítio parecido Estas porcarias parecem que estão tão longe umas das outras What? Não! Não! Ok! O nível no inicio dá-nos logo duas vidas Vai nos tirar tipo uma 7 ou 8 É como esta merda funciona! Não! Não me consegue... Não! Caraças pá! Como é que eu vou conseguir fazer este bocadinho? Andar assim em frente Sem problema! Na boa! Mais depressa! Mas é quebrou mais depressa! Fui logo ali em cima! Quero tentar ir para cima Vou tentar fazer isto de outra maneira Esperar que ele venha, passe... Agora vou atrás dele Mas agora temos de despachar Não, não, não me tocas! Isso! Agora tenho de esperar que isto... Isto não dá para... Vou utilizar o crocovision! Dá-me as mal! Eu estava com o medinho de ir a um sítio errado! Mas pronto! Pelo menos esta parte já passou? Está aqui uma caixa só! Não estava a nada! Ah está ali! Ok! Como é que eu vou para ali? Muitíssimo obrigado por me responderes! Jogo! Portanto vou ter de saltar por cima destas cenas! Ok! Tentar apanhá-la! Assim! Isso! Tentar apanhá-la! Isso! Mais um buraco numa torre de um castelo! O que? Clockwork! Ui! Ganda! Salto que o gajo deu! É mesmo um grande asalto! Trãan! Trãan! Olha! Isto já tem de saltar! E! Tenta, coisa minha ali abaixo! Não sei se estou a gostar muito dessa ideia Crocovige na interação Será que é para partilhar esta caixa? Não sei Olha que não sei Vamos experimentar Sim é uma cena destas Fixa Se eu correr Ah não não faz nada Fazer as placas de um lado para o outro Não estão nada Daniel Estás a imaginar coisas E agora? É assim para saltar para uma cena destas Opa Trouxe Agora era para este? Acho que sim Vou ter de fazer isso com todos Que giro Que é para depois elas Uma rodar e as outras rodarem todas Também com a certeza Pronto sim já está Este já está este Agora vem aqui a este lado Crococross E um jogo de motocross com o croc Motocroc Vou jogar um joguinho de motocroc JOSÉ 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 Iiiiii Ah Espera É para onde agora? Está tudo a rodar What? Estava aqui uma coisa E depois desapareceu Ah está ali Ela para? Para A roda é mais rápida Do que os pés do croc Estou em ti placa Leva-me onde sou necessário Falta-me a minha capa Para ser o super croc E uma bota Para andar de motocroc Caga fogos O que é que tu fazes da vida? Eu cago fogo Aquelas pessoas que costam pão em fogo Eu cago fogo Eu custo fogo pelo cu Também era fixe Quer dizer não era Porque ficavas com o cu todo assado Ai moço Estás com um andar novo Não me digas nada Tenho o cu todo assado What the fuck? Não Não tenho cristais Oh pá Eu acho que vou morrer Bué Nesta montanha Eu ainda só acho Que vou morrer Bué na montanha Porque Não tenho estado É uma coisa Que não tem acontecido Até agora Yikes Ok Eu vou ter de fazer isto De uma outra maneira Vou ter de esperar Que ela venha Ir assim Atrás dela Isso Vou ter cuidado Para não levar Com essa porcaria Nas ventas Isso Passa Ah Ah porra É um gobo Que cristais Passa Ai Ok Cristais Pronto Ufa Damn Isto agora Está mesmo do género Agora vais morrer Não há nada Ui Caraças Placa do cacete Fazendo perder Um cristal Já tenho 5 Já deve estar Próximo do fim Do nível Constatando o óbvio Desde 1900 Sobre até 10 Quer dizer Não foi bem Porque não foi Nascer e começar Logo a falar E a constatar o óbvio Atenção É preciso ter Skills Para constatar o óbvio É preciso ter Montes e montes E montes Skills Wait Isto não vai ser Daqui nenhum Boss Põe não É tipo Aqueles quadros Que estavam Há bocadinho Ali na cena Da escada Dos caixotes Não mas Isto era o retrato Do rei Do rei Não é gajo mágo E vamos para dentro Da cena outra vez Blubblb Não morri Põe não Não foi Tipo É moscada Uau What O que é que é Superstas de fazer Isto vê-se De boa É mau O que é que é Para aqui Ah Muim Deve-se ter de fazer qualquer coisa para ver aqui com este gajo Tu matas-me? Deve-se ter de fazer isto com todos? Então não, pera, não sei, o que é que estou a fazer? O que é isto está trancado? Aquele gajo está a girar tipo... Tipo o diabo da Tasmânia, estás a ver? Para de rodar homem, que eu quero-te matar! Não vais parar? Não? Ok, segue lá a tua vidinha, que siga a minha Troux! Faz alguma coisa? Ah não, ia dizer que tinha coisado isto... E tem de matar aquele gajo logo, é tipo... Queres ver? Imagina o Croco com o casaco do Neo, do Matrix Essa nova canta! Não, estou aqui preso outra vez! Ok! Ok, pronto! Não sei se o que fiz está certo até a... Não! Só tem três gobos! Já tenho os cristais todos e só tenho três gobos! E está aqui o coiso... Está ali a cena... Ok, já percebi! Já percebi, já percebi! Tenho mesmo de vir por aqui... Esquivar-me estes gajos... Esta está fechada também... É isso! O godo tem de apanhar os outros... Não! Porque os outros gobos estão presos... Aqui nestas cenas... Queres ver? Aqui um godo numa caixa... Para libertar os gobos das dungeons... Olha lá! Este jogo até está a seguir bem a história! Sim senhor! Tu... Estás mesmo... A jogar... E a viver... Ah, caraças! A história e a cena do Croc... Que é salvar os gobos! Principalmente... Ah não, não, não! Preciso de um cristal! Preciso de... Como é que serão os níveis de bonos dos cristais? E mesmo os especiais... Desta montanha! Já que esta montanha é tipo... A mais lixadona delas todas... Ao que parece! Porque é a última também! Ah... Os níveis de bonos devem ser... Pá! O espetáculo deve ser tipo... Esparguete com... Sei lá... Bolonheza! What? Qual a ideia? Ok, o gajo corre! E nós temos de o matar ou apanhá-lo só? Não! O filho da mãe! Pá! Vai tomar nas nalgas! Não apanhei cristal nenhum! Desde que não apareça aqui agora nenhuma merda qualquer que me mate! Tipo... Todo de uma vez! Ai! Vou-te matar todo de uma vez! Não! Por favor! Não mates todo de uma vez! Capfel! Passámos o primeiro nível da... Quarta montanha! Ah... Não temos cristais! Temos uma vida! Pelo menos apanhámos os 6 gobos! Mas vamos ver como é que... É a próxima! Porque eu estou para ver que isto vai ser bonito bem! Ah... Não esqueças de gostar e subscrever caso tenhas gostado! E tenhas gostado muito! E vemos então no próximo vídeo! Até lá! Fica bem! E joga muito! Tchau mundo! ...da Revista Oracle! Hoje... Falta de uma série inteira! Wait until either Z, X or C... Pops up!